Bom meus amigos, agora nós vamos fazer um vídeo aqui, saindo aqui da cidade de Itambé, vamos até a cidade de Bom Sucesso, vou mostrar o vídeo para vocês aqui, que liga a cidade de Itambé, a cidade de Bom Sucesso, vamos acompanhar aqui, acho essa estrada muito bonita, uns morros, umas matas, deram uma arrumada na estrada, ficou melhor para andar aqui, ficou uma estrada que eu não sei para onde vai para o Marista, que eu não sei o que é, mas vamos aqui, até ali a cidade de Bom Sucesso, vou mostrar aqui esse pedaço da rodovia, que liga a cidade de Bom Sucesso, é a cidade de Itambé, lembrando que nós saímos de Itambé, estão indo em direção a Bom Sucesso, vou mostrar essa rodovia aqui, aqui ó, aqui ó, é bem bonito aqui ó, a região aqui ó, vários morros, uns paredão de pedra, já passei por aqui várias vezes aqui, eu acho bem bacana, sabe, todos os pedaços dessa rodovia aqui, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, o que vocês acham aqui dessa rodovia? O problema da rodovia é a falta de acostamento, não tem, uma delas tem, uma delas tem acostamento, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema no carro, tem que jogar aí na graminha aí, também tem um espaço da graminha aqui para vocês jogarem, essa região aqui é bem, bem bonita aqui, alguns morros, mais ali na frente estão uns paredão de pedra, ali um pouco a escalada ali ó, bem bacana, arrumaram essa rodovia aqui ó, ficou bonita, bonita não, ficou boa para transitar né, era meio complicado, era muito esburacada, morro ali com bastante árvore, bastante árvore, bonita, Bom sucesso, São Pedro e Ibaí, Jandai do Sul Cuidado com as curvas para não passar direito, quem mora aqui é um lugar gostoso Giro de morro com árvore, tem um lugar que faz umas cachaça artesanal aqui, cola um piquinho Tem um rio que passa aqui, não tem traca, mas é um rio bem grande Um rio bem grandinho Um rio bem grande Um rio bem grande Aqui é bastante morro O de São Pedro Ibaí, eu acho que é o terceiro Pranáto do Paraná Tem muita serra, muito morro Então aqui já vai começando a dar um pouco já de morro, de um pouquinho de serra. Lá de... Só um pouco disso. Lá de Rio Branco, do Ivaí, dos lados ali é bastante serra. Se você passa na rodovia, você só vê uma decidona para baixo dos buracos. Tem bastante montanha. Olha que tem montanha. Tem morro mesmo. Tem bastante gado aqui. Poder estar aqui na beirada da surga, passando aqui do outro lado. Vemos ali também. Vem aqui. Vem aqui. Já vai começando a dar um pouco de morro. Então já não planta mais soja. É mais criação de boi. Já fica meio complicado para plantar, fazer plantio. A criação de gado, essas coisas. Se eu cheguei tudo morrendo, só para criar boi mesmo não tem como plantar. Tem bastante montanha, molho, floresta. Aqui olha os boias, bastante boias, bastante gado aqui desse lado, do lado esquerdo Bastante gado aqui Depois eu vou fazer o vídeo mostrando aqui Aí daí a volta E aí 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 Umas partes conseguem plantar soja, outros não dá, que é muito novo, daí cria boi Alguns lugares ainda conseguem plantar um pouco de soja, mas outros não dá, tá muito novo, mas não dá pra plantar já A gente mata, não pode roubar mais a mata ali, então Nossa, aqui já ficou mais banho aqui, já conseguiu plantar mais soja aqui E aí 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 Tchau, tchau. Olha essa rodovia aqui que liga a floresta e também a floresta. Começa Rio Barbacena. Que lugar gostosinho aqui, ó. Só morro. Morro Boi, ó. Deixa eu buscar um dos mais bonitos que essas rodovias aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Vai dar pra ver aqui, ó. Os boi aqui. Quem assistiu o vídeo inteiro, vai dar pra ver bem aqui a rodovia aqui. Aqui é um lugar bem bonito. Eu acho bem bonita essa rodovia aqui. Que liga a cidade de També aqui, a cidade de Bom Sucesso. Quem gosta de paisagem, como ele vê aqui. O rodovia bem tranquilo. Hoje não tá movimentado. Domingo tá bem sossegado. Aqui, ó. Tem um paredão de pedra aqui. Pô, vem escalar esses paredão aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Mostrar ele aqui pra vocês aqui, ó. Tem um paredão de pedra aqui, ó. Tem um paredão de pedra aqui. Aqui, ó. Um paredão de pedra. O povo gosta de vir escalar ele, ó. É só um paredão de pedra aqui pra sair daqui, né? O carro ali tá na traseira da gente. Vai estar no quilômetro 1 da rodovia 546 PR 546 Carvalho, 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 sítio, lugar gostoso aqui para morar Sítio, natureza Acho que você pode ouvir uma coisa mais linda E aí E aí E aí E aí E aí Tem nada aqui nas coisas aqui Porque arrombaram a rodovia aqui Ficou boa A rodovia era bem complicado, cheio de buraco Aqui na época de colheita de cana Passa muito caminhão no canal Vieira Que danifica a rodovia Dá para ver, tem umas canas plantadas aqui Ninguém não Abandonou a cana Eu não cabelo Tchau, tchau. 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 Tá, tirando as fotos ali do lado dos coelhos ali. Eu gosto mesmo de parar aqui e tirar umas fotos aqui, porque tem um lugar gostoso ali, a pedreira ali, o paredão de pedra ali, o povo faz escalada. Tchau. 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 Já ficou mais plano, parou um pouco do esmorro, devia ter mais cana plantada Aqui é bastante cana plantada, tem uma usina de açúcar e álcool na região mais ali na frente Vai estar chegando aqui na cidade de bom sucesso Bastante cana plantada Bom gente, esse vídeo fica por aqui Eu queria mostrar a rodovia aqui que liga as duas cidades Já deu para mostrar aqui a rodovia Agora vamos entrar aqui para dentro da cidade e fazer outro vídeo mostrando a cidade aqui de bom sucesso Vai estar bem na entrada da cidade Mas vamos encerrar esse vídeo por aqui E vamos fazer outro mostrando o vídeo aqui da cidade Aqui é a cidade de bom sucesso Se lembrando que conhecemos lá da cidade floresta Venhamos aqui pela rodovia Até chegar aqui na cidade de bom sucesso Mostrou a rodovia que liga as duas cidades Agora vamos mostrar a cidade aqui de bom sucesso Beleza?